Fala aí pessoal, sejam todos muito, muito bem-vindos, tá bom? Ontem não deu pra me gravar vídeo porque aconteceu um negócio muito, muito triste Uma situação bem tensa, cara, muito tensa mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo Quem me acompanha lá no Instagram, tá aparecendo aqui, sabe o que foi Eu abri meu coração, disse pra galera lá que se interessou, que me perguntou Eu falei, na real mesmo, o que era o que tinha acontecido, foi bem triste O pessoal até pediu pra mim falar aqui no vídeo, eu achei melhor Não, não falei nem nos meus stories lá no Instagram, porque de tristeza o mundo já tá cheio, né pessoal? Então eu achei melhor não dividir essa tristeza, esse momento triste com ninguém Só com a galera mais chegada que me perguntou lá Ei, Jacos, cadê o vídeo? Jacos, cadê o vídeo de hoje? Jacos, é nove horas, cadê o vídeo, Jacos? Aí eu tive que, aí eu falei com essa galera aí que chegou junto, me perguntaram, beleza? Mas enfim pessoal, eu queria separar quinta-feira, sempre quinta-feira Pra trazer um canal novo, que eu nunca vi Aí vocês mandam pra mim e com certeza vai dar certo Hoje é sexta, Jacos, é, mas ontem não deu pra postar, tá bom? Então eu vou trazer nessa sexta, exclusivamente nessa sexta Mas eu quero ficar sempre trazendo nas quinta-feiras um canal novo Que eu nunca vi, galera, tem muito canal sobrenatural aí, tem muito Tem canal que me mandaram hoje de 3 milhões de inscritos E eu nunca vi na minha vida, só pra vocês terem noção O de hoje, pessoal, não tem 3 milhões ainda, tem 700 mil Mas a gente vai ficar na torcida e a gente vai em peso apoiar esse canal, tá? Que a galera é profissional para caramba, galera! Muito bom! Só pela... eu não assisti o vídeo ainda, mas só pela introdução é muito bom O nome do canal é Cabecei, Caçadores de Fantasma O canal é verificado e tudo pra vocês terem uma noção O canal é top, é introdução massa Galera, os equipamentos dos caras são fantásticos, vocês vão ver já já Mas não foi aleatório, pessoal, não foi eu que escolhi esse canal Foi vocês que pediram Então, continua mandando aí sugestões de vídeos Principalmente se for de canal novo Pra gente juntar uma boa quantidade de vídeos pra todas as quintas Ou quinta e sexta, ou só sexta, tá bom? E só lembrando que eu tô printando todos os pedidos de vocês Vai sair durante a semana, ó Não saiu ainda eu, time, o Carvalho e o Pai Neném Com certeza tem que ter na semana E também não saiu, pessoal, nenhum vídeo do Ulisses Então, quem tá mandando prints, quem tá mandando sugestões Eu tô printando aí do Ulisses e do Pai Neném também Já tem um vídeo do Pai Neném bem favorito que vocês pediram bastante Tanto aqui como lá no Instagram e do Ulisses também Tem dois do Ulisses, galera, que eu acho que eu vou abrir até uma votação Porque muito choveu, galera, choveu muito de pedidos Mas eu sei, eu tô enrolando demais, tá bom, pessoal? Nem disse ainda o meu nome, eu disse Eu sou o Jacques Oliveira e esse aqui é o canal Tempo Livre Agora sim, bora ver quem pediu esse vídeo Galera, o Robert Valtele é meu parceiro lá no Instagram já A gente sempre troca uma ideia Todo vídeo que ele assiste, que ele acha legal, ele manda pra mim Eu sempre fico printando Só que ele pediu pra mim ver esse daqui da entidade Atacou um membro da equipe Ele me pediu uma vez A Angélica Marques Coutinho Pediu pra mim fazer algum vídeo aqui Se eu não me engano foi algum vídeo do KBC É, o Robert Valtele pediu novamente Pediu de novo, cara E a Angélica pediu de novo Então assim, o pessoal tá querendo muito Só duas pessoas? Não Tem mais, ó Tem o GE Underline Marques Coutinho Que eu acho que é A Angélica mesmo? Pode ser? Acho que é Não sei, porque tem Coutinho Eu achei que era Desculpa se não for Beleza? Que pediu também aqui o do KBC E a Angélica pediu pra mim fazer aqui do KBC Diz que o negócio é brabo, velho Ah, e outra coisa Ele falou que coloca a mão no fogo Por esse canal Dizendo que o canal não é fake E um brotherzão meu lá Que eu tenho Que eu tenho já costume De divulgar aqui no canal É o Orgulho Tatuado Procura no Instagram Orgulho Tatuado Mas se tu gosta de tatuagem Tu vai achar da hora O Instagram desse cara aqui Que é muito bom Tem muita É tatuagem do começo Alguém tem gente que tem a pele toda tatuada Eu sei Mais uma vez O Jackson tá aqui Enrolando E não dá play no vídeo Gente Eu vou tentar analisar Mas eu nunca vi o canal Então vai ser meio que um react Eu vou ficar fazendo comentários O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo É melhor você assistir primeiro Tá bom? Assista lá primeiro Depois você vem aqui Eu vou tentar É... Tentar trazer alguma dose de humor Vocês sabem que os vídeos É... De assombração que a gente vê aqui Tem uns que são bem pesados Eu vou tentar trazer alguma coisa assim De humor Tentar dar um toque de humor Mas tem vídeo que eu só fico só Gritando igual Sei lá Fico gritando Mais fino do que sei lá Minha... Minha... Minha mulher Por exemplo... Quando vê um rato Mas enfim Bora dar play Gente Enrolai demais Eu sei Vai Vem galera Olha o naipe Da equipe KBC Caçadores de Fantasma Olha o naipe Galera Tudo com coletezinho Pá Todo personalizado Todo mundo com equipamento massa Lanterna e tal Aquela lanterna Que você também Enfim cara As camerazinhas Tudo No cante Só equipamento massa Os caras estão com 700 mil inscritos já Quase 720 mil Então bora lá dessa força Tá pessoal Eles também usam O tal lá do K2 Que é pra fazer o negócio lá do Spirit Box Tá ligado? Dizem que o Spirit Box desses caras É brabo Viu? Então pode chegar aqui Mas não estamos lhe afrontando Galera Ele tá usando o K2 E tá conversando aí com O que quer que seja O que quer que esteja aí Ele tá conversando Ele tá falando que o O aparelho O que aconteceu com você O aparelho já Ou se O que você está fazendo aqui Cara Parece que esses caras Não é daquele tipo Que corre não Da assombração Parece que esses caras Vê a assombração e fica Estão chamando Praticamente a assombração Pra tomar um café com eles Então Parece que os caras São brabo mesmo Praticamente 20 minutos Nós estamos vindo pra cá Você seguiu a gente Ou você já estava aqui Vai no vermelho pra mim Se você já estava aqui Galera Ele tá falando Que tem um bicho Segurando a mão dele Deixa eu te perguntar Você tá segurando a mão Do Felipe É algum simbolismo Que você tá nos mostrando De ajuda Cara Eu já tô achando massa Esse canal Por um motivo Cara Não tem musiquinha de fundo Entendeu Não tem Eu vi 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 Essa é Massa Eu acho legal Cara Dá um Dá um negócio mais estranho Ele tá falando Que viu alguém ali Você que materializou Aí na frente Chega aqui Não Não Assim Não sei vocês Cara Mas Quando tem muita gente Eu não tenho muito medo Do vídeo Sabe Eu não tenho muito medo Eu tô Tô tipo de boa Tô arrepiando Só aqui no cangote Ah meu Deus Sangue de Jesus Tem poder Mas tirando isso Tirando esse arrepio aqui Pessoal Você quer mostrar alguma coisa Pra gente? Eu não me sinto muito Com medo Porque é muita gente Sabe Eu fico Achando que eu tô lá Junto com eles E eles estão de boa Eu pensei Arruma de gente Não tem Eles podem me proteger Sei lá É isso que eu penso Galera No final do vídeo Eu deixo minha opinião sincera Beleza? Gente ou não? Ah! O que que foi? Foi, Graysson Foi, Graysson Sai Graysson Ei, mano Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Irmão, cara Volta, Graysson Volta, Graysson 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 O cara caiu Foi, irmão Tá peixe, véi O que que foi, irmão? É isso, mano Irmão Olha aqui Mano, foi uma porrada mesmo Ó Foi uma bambuzada grande Fio, ó Ai, pessoal Não pode dizer que foi fantasma Foi fantasma Isso aí a gente não pode afirmar ainda, né O cara que levou uma bambuzada Não tá mais conseguindo acender a lanterna dele Lanterna dele Pifô e já era Galera, parece que eles vão passar correndo ali pelo bambuzal Mas o Felipe Mas o Felipe não tá com o joelho bem Não tá com o joelho bom pra correr Então vai ser ter esse momento Tá rolando a musiquinha de fundo aqui Mas eu não sei Não achei Não curti Vai, 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 vai Não curti essa musiquinha de fundo Mas é pra dar aquela tensão, né Barulho de estralo no bambuzal De novo Tome bambu nas costas, menino É o fantasma do bambu Eu ouvi falar aí Obrigado no canto lá Falou? Falou Quatro? Tem quatro? Somos quatro Fantasma, é isso? Falou fantasma Eu ouvi, galera Falou Deixa eu te perguntar Vira Vira Ui, ui, ui Vira a luz Vira a luz Falou Esses fechos de luz É constante nessa região Nós já vimos Maluco Ô, ô Eita Por que que você agrediu Tão violentamente Nossa família? Parecia alguém ali atrás Mas era uma sombra Mas parecia, mano Quem é você que tá aqui? Mano Ele falou mesmo Defunto Falou sim, mano Sangue de Jesus Tem poder Amor em Cristo Amém Jesus Proteja Proteja o Senhor Parece que eu tô conversando Com duas linhas De conversa aqui, correto? Mais uma conversa Realmente, mano Parece mesmo Esse Spirit Box Ele é massa É diferente Eu acho Eu já tinha visto Esse tipo de Spirit Box Aqui Em uns filmes Documentários São coisas assim Do tipo Não lembro agora Mas era negócio assim De fora Os gringos Que faziam, entendeu? Eles iam passando Bem rápido As As rádios E Papai Fazendo a pergunta E as rádios Lá Soltando As As palavras Cara E Encaixava Realmente Batia Com as perguntas Cara Era impressionante E esse Spirit Box Aqui O negócio Tá bem feito Eu tô Impressionado Com esse Spirit Box E é que nem No lance Do Vira a Luz Nossa, mano Tenso demais Mas é bom Continuar aqui, pessoal Desculpa a interrupção Bora lá A gente vai deixar Você em paz Isso, deixa Mas eu não vou pedir Desculpa, não Porque Pede desculpa Sim E sai Não, pede desculpa Desculpa aí, cara Foi mal Vem A parada É violenta Agora eu quero falar Com a pessoa Que já fogou aqui Achei o bicho Muito cheio Da giras Boa noite Esse cara Não tá bom, não Cuida dele Faz tempo Que aconteceu isso Com você Caraca, mano É Mano É muito tenso Eu vou dizer porque Cara Vou dizer porque Que é tenso Cara É assim São as rádios Que vão passando E vai Tudo Formando frases Doido Isso é que é bizarro Entendeu Porque Não é Tipo assim Parece que vai batendo Com o que eles estão perguntando Cara Isso é bem Isso é bem Maluco Doido Isso é bem maluco Galera Agora eu vou dar minha opinião Sincera Sobre tudo Sobre o vídeo Sobre o canal Sobre o que deu pra perceber aqui Beleza Mas primeiro Eu vou pedir a ajuda de vocês O meu Instagram tá aparecendo aqui Me segue lá Troca as ideias Envia vídeos Que você tá achando massa Principalmente aqui do KBC A gente vai Acompanhar esses caras Porque o negócio É bom mesmo Parece que O negócio É bem trabalhado Mas enfim Não vou adiantar não É meu Instagram passando Pra ajudar o canal Tá pessoal É bem simples Ajudar aqui o meu canal É bem simples Se inscreve pessoal E deixa aí o like E se possível Deixa aí dois Ou três comentários Isso vai ajudar Bastante Se você quiser compartilhar Pode compartilhar Mas você quer ter certeza De que O canal vai crescer De que você vai tá me ajudando Ajudando o canal a crescer É bem simples É Deixar o like Se inscrever E deixar dois ou três comentários Que vocês podem ter Absoluta certeza Que o YouTube vai Engajar mais o vídeo E vai mostrar Pra mais pessoas Aqui dentro Do próprio YouTube Beleza Agora sim Minha opinião sincera Galera Como eu falei Logo no começo O canal é profissional Gente Parece assim Coisa assim Já Não parece um canal Do início Parece que os caras Já estão Há muito tempo Na caminhada Edições fantásticas Não tem pessoal Aquelas musiquinhas de fundo É muito Assim Só pra dar medo Aquelas musiquinhas de fundo Que você Que os caras Editam e botam Só pra dar medo Num momento totalmente aleatório Não tem isso Só teve uma musiquinha ali E foi Eu entendi Era pra dar aquela adrenalina Na hora da corrida Eu entendi Vamos analisar aqui Galera Gente O Spirit Box É bizarro Esse foi o Spirit Box Que eu achei mais bizarro Porque Vai trocando as estações E simplesmente vai formando frases E as frases É geralmente alguma coisa Que eles perguntaram Então assim Olha como é que eles vão conseguir Manipular as rádios Desse jeito Não tem Não tem como Não tem como Não tem como Se você já viu alguma sessão De Spirit Box Meio fake Que você achou meio fake Essa daqui Não tem como Não tem comparação Pra mim Foi até hoje A melhor sessão de Spirit Box Que eu já vi Tá bom Beleza Mas se você tiver um aí Pode mandar aqui nos comentários Que a gente vai Gravar um vídeo Pra reagir Pra comentar Beleza Como eu falei Ninguém vai estar disposto A levar uma chicotada Na nuca Só pra gravar um vídeo Essa é a minha opinião Principalmente esses caras aí Os caras me parecem profissionais Não acontecem Grandes coisas no vídeo Quer dizer Em relação aos outros canais Que acontecem coisas direto Tem vídeo Que tem canais Que acontecem muitas coisas Aqui não É bem o que eu acho Que é realmente Uma investigação Eu acho que é assim Você vai Fica horas e horas Gravando Acontece uma Ou duas coisas Bizarras Como aconteceu aqui Tanto a sessão de Spirit Box Quanto a Chibatada Que ele tomou Aí na nuca Galera Resumindo O vídeo é ótimo Tá bom Eu cortei pra caramba O vídeo aqui Se você quiser acompanhar O vídeo mesmo Se você não achou Se você achou Um pouquinho tenso Assiste o vídeo completo Que vocês vão ver Que o vídeo é tenso De verdade Tá bom pessoal Galera O canal Claro que a gente vai Continuar acompanhando Com toda certeza O vídeo é ótimo Vale a pena Ser inscrito Desse canal Se você é desse mundo aí Que gosta do sobrenatural Que você gosta de ver Gosta de pesquisar sobre Esse canal É muito bom Eu aconselho Eu já vou me inscrever Já vou deixar like Vou deixar comentários aqui Nos próximos vídeos deles também Porque Realmente Os caras são bons Se você tiver algum vídeo Que você acha Tão tenso quanto esse Manda pra cá Tá bom Em resumo Eu vou virar fã Com toda certeza Desses caras Porque realmente Tem qualidade No bagulho Os caras são bons Apesar de ser uma equipe grande Vale a pena assistir Vale a pena assistir Não é aquela coisa Toda teatral Não é Achei uma coisa Bem Bem sincera Pessoal Bem sincera Se é fake ou não Não tem como Mas a gente avalia Se é fake ou não O cara levou uma chibatada Não deu pra ver Quem foi que deu uma chibatada Porque não tava gravando na hora E a sessão de Spirit Box Eu acho muito difícil Você Passar as rádios E conseguir Ter esse resultado A não ser que eles passem Será 5 horas Aí no meio desse lugar Gravando até dar certo O que eu acho que isso daí É inviável Nem dá pra fazer Beleza Então pessoal Essa foi Esses foram os meus comentários Essa é a minha opinião Sobre esse canal Pra mim esse canal É muito bom E vale a pena assistir Agora você Deixa aí nos comentários O que você achou Na real mesmo De boa Beleza Meu Instagram tá aparecendo aqui Eu vou me despedindo A gente se encontra lá no Instagram Beleza Até o próximo vídeo Fui